Olá, galerinha, tudo bem? Gente, desculpa que eu tô com o Papai Noel aqui. Papai Noel veio me visitar. Como a galera viu no meu Facebook, já chegou o presente lá em casa. Então, o meu Papai Noel é filho, ele é um defleste. Ele passou lá em casa, deixou lá umas caixinhas. As caixas é grande, não sei o que é que tem dentro. Aí hoje ele veio pro programa. Vocês vão se divertir comigo, tudo bem, galera? Gente, hoje, hoje eu tô muito feliz. A galera que ligou no Face, que procurou. Ah, Luciana, você tava reprisando o programa. É, quem sabe, a galera que não vive só de música, sabe que no final do ano é bem corrido pra gente. Eu tive que fazer uma viagem, graças a Deus. Mas, já estou de volta e a gente vai ter várias novidades aí. Eu tô aqui, assim, emocionada, porque eu tô aqui com meu amigo, meu irmão camarada. Um cara que tá sempre me apoiando, tá sempre me ligando, me dando força. E MC Black Jr. é meu irmão. Tô aqui também com a empresária dele, que vai ser minha empresária. Vou tomar a empresária dele, já falei pra ele. Eu vou tomar a empresária dele. Fica à vontade. Tá aqui com a empresária dele. Ruiz, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, minha querida. Boa noite. Me diz aí, MC diz pra mim que tá cheio de novidade esse ano, o ano que vem, né? Aliás, é o final desse ano, a gente já tá aguardando, né? Isso mesmo. Que legal. Conta um pouquinho pra mim, Ruiz, o que que tá vindo aí pra MC Black Jr.? Tá vindo um novo CD, com muitas músicas novas, um videoclipe do empresário John, da Noruega, que já se encontra no Brasil. Nossa, você não me conta nada! Era surpresa. Poxa vida, eu ia perguntar pro John se ele tinha trazido o bacalhau com cabeça, que só chega sem cabeça. Eu quero deixar pra contar pra você e toda rapaziada aí, internauta, pessoal do Facebook. Não, agora eu já entreguei, quer dizer que o John está no Brasil, o próximo almoço vai ser quando pra nós marcar? Chegou hoje. Vamos marcar aí, já vamos marcar logo o dia 22, mano. Nossa, é isso aí mesmo. Então vamos entrar em confraternização. E o filme? Então, o filme que é mais da história dele e vai ter o lançamento de um livro dele também. O livro conta um pouco da história toda do Disco de Ouro, da família Black Jr., da comunidade. Legal. Fala sobre toda a trajetória. Primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, agradecer o seu marido, agradecer a todo o pessoal da equipe da TV Sinec, que é focar a todos vocês que estão aí na rede social, que é a última vez que eu tive aquilo com você, a gente deu uma arrancada legal. Que maravilha! Dá pra ver isso na minha face. Como eu fico feliz saber disso. Dá pra ver isso no meu rosto. Então, esse programa aqui da TV Sinec é muito visto também na Baixada Santista. Que maravilha! É visto, é campeão de audiência na interface. Sim. Então, assim, falando difícil. Então, assim, eu tô muito feliz. Tem amizade com o gringo, já tá interface. Eu tô muito feliz, porque a última vez que eu fui entrevistado aqui no programa com você, sugiro várias propostas e eu estou aqui de volta pra poder mostrar que o negócio é sério. Que maravilha! Tem que acreditar quando a gente tem um sonho, ir pra frente, levar as coisas com persistência, com respeito, com dedicação e foco. E esse ano tá terminando, mas com gosto que já tá começando. Olha, eu fico muito feliz porque muitas pessoas me deram cano, muitos cantores que marcaram não vieram. Ainda bem, aí eu vim no lugar dele. Não acreditaram. Não acreditaram talvez na audiência, talvez na própria TV. E eu fico muito feliz em você dizer que depois que você veio no meu programa, abriu várias portas. Você tem até um patrocínio aí que eu tô sabendo. Foi, foi sim. Eu tô muito feliz. O intuito de abrir esse programa, de passar esse programa, foi esse mesmo. Eu vi que muita gente boa não tem uma oportunidade. Entendeu? O que que acontece? Às vezes é um programa de TV, ah, mas é uma TV da internet. Ótimo. As pessoas não assistem mais TV aberta, não tem mais nada pra assistir. Os caras que estão na TV aberta já estão lá em cima, com o caixeiro de 300, 400 mil. Quem precisa ser visto somos nós, que não temos as portas abertas de uma TV aberta. Então, temos que valorizar uma TV da internet, uma TV a cabo. E eu tive muitos, pra vocês aí, os cantorzinhos de bar, os meus amigos que dizem que eram meus amigos, que não vieram, vão ter oportunidade, porque aqui na TV Sinec tem vários outros programas, não só o meu. Mas eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa, uma pessoa voltou pra minha evolução depois que eu participei do seu programa. Eu tive mais visualizações no meu Face, eu consegui patrocínio, eu consegui isso. Esse é o intuito do programa. Então, assim, MC, valeu a pena já, eu já tô muito feliz, já valeu a pena de eu ter começado esse programa. Eu espero que o ano que vem eu consiga ter outras pessoas que consigam conquistar, através do meu programa, o que você conquistou. Foi tanto a audiência da TV Sinec, que, se não me engana, já é a quarta vez que eu tenho estado aqui com essa família, que é administrado por pessoas. que levam esse trabalho a sério. O André e o Rodolfo. Eles tratam as pessoas sérias, com respeito. Então, da onde nós não imaginamos que vem a força, é da onde vem. Toma muito cuidado com isso. Então, assim, esse programa que eu fiz com você foi visto na Noruega, foi visto na África. Na Noruega, na África, Angola, Portugal. Inclusive, o patrocínio da gente é africano. É o pessoal lá da 24 de maio. Eu quero mandar um abraço aí para o Paul, que é o patrocínio da África. Como é o nome? É o Paul, lá da Loja Africana Collection. Paul. Paul da Loja Africana Collection. Então, eles estão patrocinando... 24 de maio. A galeria é 24 de maio. Se chama agora, agora eles tomaram conta, se chama a Galeria da África, africana. Sim. Eles falam que é Jamaica, não é? Ah, sim. Lá, maravilha. Tem a galeria que é africana, que todos eles tomaram o prédio inteiro e tem a galeria que eles chamam de Jamaica. Não tomaram, não, porque tem minha torcida do São Paulo lá. Não, vamos pular essa parte. Tem minha torcida do São Paulo lá, da Independência. Não vem, não. Tomaram tudo. Então, assim, eu junto com a Ruiz, a gente tem estado lá e tem sentido, assim, muito respeito das pessoas. Homem, vou falar a verdade. Um beijo para a galera lá da galeria, um beijo muito forte. Eu sempre vou lá, viu, gente? Teve mais comentário de eu ter... Eu sempre vou lá. Teve mais comentário de eu ter estado aqui nesse banquinho, trocando ideia com você, falando sobre o acontecido do Ratinho, porque é o próprio programa do Ratinho. Porque quando veio o patrocínio com a resposta que você deu para o pessoal, que estava faltando a resposta, que o programa do SBT não me deu direito a resposta. Sim, mas eles entenderam. Aí você, com a sinceridade, mandou, caiu na rede social. Aquilo ficou bem claro de que a gente não podemos sair julgando as pessoas, assim, em rede nacional. Porque vem uma mistura, tipo a TV Sinec, que põe isso nas redes sociais, mostrando o lado da verdade, não tirando os profissionais. No caso, o Arnaldo Sacomani, o Décio Pitilingue. Porque antes de a gente julgar qualquer pessoa, a gente tem que analisar, tem que pesquisar, ver a história da pessoa. E o que você falou, o que você colocou, ficou muito claro. E o meu público, que são muitos, eles adoraram você. A galera do Capão Redondo. O pessoal do Capão Redondo. Eu vou lá fazer show de forrói. Você vai sim. O pessoal, quero mandar um beijo aí para Ferraz, Vasconcelos. Ferraz, Itacoa, Taquera. Juquitiba, Sol Lourenço da Serra. Juquitiba, legal. Cutia, é onde eu vou estar passando aí. Juquitiba, é, tem ali Juquiá também, né, Cajati ali. Tem, assim, uma série de propostas, né, Ruiz? Ruiz, conta um pouquinho, que se deixar eu e o MC falar, nós tomamos o programa e você não fala. Tem o show que ele vai fazer. Qual é a data? Qual é a data? Legal você. Desculpa. Legal, hein? Falha. O show do Ferraz, Vasconcelos, do dia 22 e do dia 23, foi, infelizmente, cancelado. Eles não queriam falar do que foi, o que aconteceu lá. Aquele show que eu falei para você, que eu ia lá. Isso. Sim. Aí eu não quis entrar em detalhe ainda, eu quero mandar um abraço para o Jorge Marimondo do forró, mas aí, mandou essa galera que vai estar com você no ano que vem de 2017. Legal, me dá aqui para mim ver. Tem essa galera aí, ó. De Volta para a Terra Natal. É, tudo a ver, né? Que legal. Eles passaram o CD deles. Isso aqui é forró? É, esse aí é uma música misturada com Natalina, com música de, como é que fala? De Copa do Mundo. Eu pensei que de Volta para a Terra Natal, era porque eu queria voltar para a Terra dele, não que era porque é Natalina. Me dá aí. E, ó, esse rapaz, ele toca muito bem. Júnior Capa. Está vindo no seu programa também. Vem mesmo, é isso aí, Júnior. Vamos marcar aí. Legal, aqui é só para talentos. Jonas Bacher. Jonas Bacher. Entendeu? Bossa Nova é mesmo, faz tempo que eu não toco uma Bossa Nova. Então, provavelmente. Copa Cabana, legal. Provavelmente vão estar vindo no seu programa. Que legal. Tem aqui, ó, esse é o pessoal aqui do Exa, né? Trim, trim. Brasil rumo ao Exa. Puts, está atrasado. Espera aí, quem é esse? Esse daí, ele é o cover do... Do Neymar ou do Felipão? Do Felipão, ele. Tá legal. Ele carrega essa galera toda com ele. Tem uma música aí que é muito legal, que na época do Exa, ele estava presente. O Exa meio atrasado, né? Vamos conversar sobre isso, meu amiguinho. Esse é o Lou Black, esse é a atual. Esse menino está fazendo muito sucesso. Lou Black. É lá do Campo Limpo. Saiba como eu te amo. Entendeu? Lá do Rebouças. Lou Black é lá da nossa área. Marizal, Campo Limpo. Ô, Lou, manda um abraço pro Campo Limpo, pro Marizal, Jardim das Palmas. Ah, legal. Então, um abraço pra vocês, Campo Limpo. Pessoal do Creuza Bueno. Como? O pessoal do Creuza Bueno. Creuza Bueno? Isso. Legal. Aquela barbearia lá, como era o nome lá, que eu não consegui chegar a tempo. Ali é Só Estilo. Um beijo pra galera de Só Estilo também. Infelizmente, não deu pra mim chegar a tempo. Eu tinha um outro compromisso. Eles te adoraram. Liguei pro Black Juro no meio do caminho chegando. Ele falou, acabou. Aí, quase que eu falei pra ele. Eu falei, pare no boteco que eu quero tomar cachaça, porque já que eu não consegui chegar. Mas ele estava pra outro compromisso também e não deu. Mas a próxima vez eu estou junto com vocês, tá bom? Um beijo pra todo Campo Limpo. Logo, logo eu vou estar fazendo uma festa. Marisal. Marisal. Manda pra Rua Maldita também, que é a rua da minha casa. Pra Rua Maldita? Sugestivo o nome. Eliana, Silvana. Um beijo aí pra vocês aí da Rua Maldita. Um abraço muito forte. Luciano Lisboa. Um ótimo Natal pra vocês. Um ano novo cheio de paz e saúde. Porque dinheiro a gente corre atrás. Paz, saúde. E, ó, encontrei a inveja. Vaza. Felicidade pra vocês, viu, galera? Ela é poderosa. Um beijo mesmo. Mas vamos continuar falando. Não consegui, não deixa eu falar. Ruins. Então, qual é a data do próximo show? Fala pra mim. Vamos falar sobre o livro, bora? Esse livro está contando toda a história do MC. Tem coisas. Deixa eu explicar pra você. Tem coisas que você não pode falar. Difícil. Quando é que você vai poder falar? Não é, porque tem algumas coisas em off que nós estamos deixando pra discutir com o investidor. Deixa eu explicar. Porque nós estamos com o investidor internacional. Entendi. Oi. Oi. Nós estamos com o investidor internacional, que é o John Pedersen. Então, a gente... Vamos ter uma reunião. A partir dessa reunião, nós vamos decidir a agenda do Mr. Black Jr. de 2017. Rá, quase, 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 quase. Só é nai, 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 nai. Fique tranquilo. Fique sossegado. Eu jogo no Google Play, lá já era. Mas legal, gente. Vocês viram com a caixinha cheia de segredo e eu querendo contar as fofocas. Não posso. Bom, MC Black Jr., manda um beijo pra Pepe e Neném. Eu quero mandar o produtor delas. Elas gostaram muito da música. É que também elas estão entrando agora. Elas mandaram pedir desculpa pra vocês, pra eu não ter tido tempo de estar retornando. Porque elas estão com uma agenda de show lotadas. E, assim, elas estão entrando também com uma nova gravadora, né? Que eu acho que é som livre. Que o pessoal tá levantando, assim, tá apostando na carreira delas. Ah, que legal. Então, tem algumas coisas que elas não podem... É como você não pode falar. E também elas não podem colocar, mudar o percurso. É difícil, é difícil. Porque você sabe que quando uma gravadora toma conta da vida de um artista, tem coisas que o artista não pode fazer. Mas elas adoraram a música. Vai ter a chance ainda a gente ir um dia num churrasco na casa delas. A gente vai cantar, vai bagunçar. E, se Deus quiser, é uma parceria aí em breve. Mas elas pediram pra mandar um abraço pra você. Fico feliz. Viu? O Fábio também. O Fábio Lamburski. O Fábio é o cara que é o produtor, o gerenciador da carreira delas. É a pessoa que faz as agendas de show. Um beijo pra você, Fábio. Um beijo. Um abraço, Fábio. Um beijo. Muito obrigado você também, Pepe e Neném. Valeu, viu? Ficou ótimo. Adorei o chá de bebê. Tem que vir aqui pra nós discutir aquele babado. Que o chá de bebê tava, ó... Maravilhoso. Agora, meu querido... Ruiz, eu tô sabendo que você tá querendo fazer voos altos, né? Sim, claro. Se você precisar, assim... Se você precisar, assim, empresariar uma cantora de forró, eu posso estar conversando com a minha outra empresária. Tudo bem. A gente pode estar discutindo o assunto melhorzinho. Eu tô precisando... Você fala do meu projeto? Eu tô precisando de uma empresária em São Paulo. Agora, me conta um pouco do seu... Dá licença, deixa eu fechar a janela. Me conta um pouco de você, Ruiz. Quais são os projetos? O que que tá vindo por aí? Quem é empresária, Ruiz? Me fala de você. Sou eu. Alguém desliga o microfone do Black Jones. Não deixa ela falar. Mas conta pra mim. Quais são os seus projetos? Sou empresária, assessora. E antes de ser empresária assessora, eu era amiga. E sempre tô dando uma força, ajudando. Já faz um tempo. E aí eu comecei a trabalhar, na verdade, não há muito tempo. E no ramo de música, faz pouco tempo. E eu tenho um projeto que eu pretendo colocar em ação o ano que vem, que é um sarau. Legal. Mas um sarau baseado em música, então você já tá convidada. Obrigada. E também dança. Então, por enquanto tá assim... Já tem um local já. Na teoria. Um bar, um município. Então, é um parque, que seria o parque da Praça Vinícius de Moraes, que eu pretendo fazer. No Morumbi. Ah, no Morumbi. Ótimo. Coisa chique. Que legal. Então, esse é um dos projetos. Um dos projetos. O outro é ir pra Noruega com o MC Black Jr. O outro é pra Noruega. Conhecer Noruega, comer bacalhau. Tem muita coisa boa. Enfim, viajar. É muito bom. Isso é ótimo. E aquela moça do... A sua personal style. Ah, então. Eu queria também mandar um beijo pra ela. É Cláudia Galo. Personal style. Cláudia, eu tô sendo patrocínio. E eu quero convidar você pra um dia ela fazer umas comprinhas. Ah, legal. Vou te conhecer. Ela quer te conhecer. Que maravilha. Já tá apando, vai. Falei, pode deixar que eu vou combinar. E é isso. E queria agradecer a ela, o cabeleireiro Abel. Legal. Que vive tingindo o cabelo. Abel, um abraço pra você. Prestigiu mesmo, viu, Abel? Tá crítica. Abel Alves e a Cláudia Galo, que é a minha patrocinadora. Porque eu também tenho que ter patrocinadora. Lógico. Eu quero mandar um beijo, um abraço muito forte pra minha amiga. A minha empresária do Rio de Janeiro. É uma empresária cultural do Rio de Janeiro. Ganhou até prêmio. Eu tô muito orgulhosa de você, Silvia Veiga. Eu tenho orgulho imenso de você. Quando eu crescer, eu quero ficar parecida contigo. Um beijo, minha amiga. Muito, 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 muito sucesso. Que Deus te abençoe cada dia mais. Que abençoe a tua família. Chuva de bênçãos pra você, minha amiga. Viu? Muito obrigada por estar do meu lado todo esse tempo. Esse ano foi um presente que eu ganhei de Deus, conhecer você. Muito obrigada mesmo pela sua amizade. E a Silvia, pra quem não conhece, é empresária cultural do Rio de Janeiro. Responsável por estar escalando o elenco da novela da Glória Pérez em Belém do Pará. A família da Silvia todas mexe com televisão, mexe também com o cinema. Depois, com um tempo, a gente vai se apresentar. A filha da Silvia é cineasta. Depois a gente pode até sentar com o John também. Ela fala norueguês, fala inglês. É ótima. Maravilha. Tem vários lugares lindos pra estar gravando filmes também. Depois a gente pode estar entrando nesse projeto. E um beijo, minha amiga. Um beijo muito forte pra você. Te amo, viu? Um beijo. E, meu querido, tá querendo cantar, né? Deixa eu mandar mais beijinho. Vamos mandar aqui um beijinho pro meu amigo Jota Sodré, do musical Cactus, a balada mais top de São Paulo. Jota, um beijo, viu? Um Feliz Natal, um próximo ano novo pra você, pra Nilson. Um beijo muito forte. Muito obrigada também por estar aí sendo dando a oportunidade pra gente. E meu amigo Raimundo Santista, meu diretor online. Meu diretor, eu não posso esquecer dele. Um beijo, Raimundo, pra você, viu? E é isso aí, galera. Eu falei que o Papai Noel veio me visitar. O MC Black Jr. Que tá aqui vestido de Papai Noel já. Porque nós estamos no clima, sabe? E daqui a pouquinho eu mando mais beijinho. Porque agora eu vou deixar meu amigo cantar. Porque senão só eu falo. Eu e ele. Porque a Rui, coitada, não consegue falar com a gente por pé. Tá terrível. E é isso aí. Pra galera que não conhece, né? Eu vou apresentar aqui MC Black Jr. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão, camarada. Se embora que é com você, querido. Solta o som. Obrigado. Tudo que mais quero é ter você pra mim. Que senti o tempo inteiro. É uma paixão tempinho. Quando eu te encontro, bate forte o coração. Fico louco de desejo. Mas que sensação. Estou apaixonado. E não sei o que fazer. Não sei se me entregue. Ou se deixa acontecer. Meu amor, você é tudo pra mim. As estrelas vou te levar. Você me conquistou. E eu vou te conquistar. Meu amor, você é tudo pra mim. As estrelas vou te levar. Você me conquistou. E eu vou te conquistar. Tudo que mais quero é ter você pra mim. Pensei o tempo inteiro. É uma paixão sem fim. Quando eu te encontro, bate forte o coração. Fico louco de desejo. Mas que sensação. Teu corpo me domina. Teu olhar tão atraente. Você é a garota que não sai da minha mente. Estou apaixonado. E não sei o que fazer. Não sei se me declaro. Ou se deixa acontecer. Meu amor, você é tudo pra mim. As estrelas vou te levar. Você me conquistou. E eu vou te conquistar. Meu amor, você é tudo pra mim. As estrelas vou te levar. Você me conquistou. E eu vou te conquistar. Você é o cara, hein, meu amigo. Rapaz, eu acho engraçado. Você entra num melody, né? Num black. Um negócio, assim. É muito gostosa essas músicas. Eu adoro as suas músicas. Eu curto pra caramba. Eu não sei se eu tenho isso, mas nós vamos cantar uma música junto, lembra? Nós temos um projeto de... Né, Ruiz? Nós temos um projeto de uma música. Eu quero ver como é que nós vamos colocar uma rocha com black. Não sei o que vai dar. Essa fusão aí pra 2017 vai rolar e vai ser um lance muito bacana. Porque hoje os artistas, eles são ecléticos. Eles fazem muitas fusões musicais. Fazem aquelas misturas que dão certo. Esses caldeirões é o que tá levando a multidões nos shows. Porque hoje o artista, ele vive de show. Então essas ideias já deu certo e vai continuar dando pra 2017. Você vai ver artista fazendo participações de diversos artistas de outros estilos. Eu acho isso importante. Abrir o leque pra isso. É legal. Porque a música, a música, ela não tem um estilo próprio. A música, ela caiu no gosto popular, virou chiclete. Já era, filha. Isso é bom. Música não tem fronteiras, né? Música limpa a alma. Uma música, ela é um dos meus, assim, eu digo que é um dos meus horizontes. O meu foco é música. Música, música. Porque a música é uma terapia. A música alimenta a gente de uma forma. Só quem canta mesmo sabe o quanto é importante você estar num palco. Às vezes a gente sobe no palco, às vezes pra não ganhar nada. Simplesmente pra gente ver alguém cantando a nossa música. Não é isso? Porque às vezes a gente vai, não é nem convidado no show. Chega lá, tem um amigo lá. Oh, faz uma música. E você faz com aquele... Parece que você tá fazendo um show pra milhões de pessoas. Às vezes tem 30, 40 pessoas. A gente faz o show com a mesma qualidade. Isso é música. Não é que nem tem gente top que tem 50 pessoas, não sobe no palco. A gente vai onde o povo está. Eu queria que você ficasse aqui um pouquinho comigo. Preciso mandar uns beijos. Olha, gente, tem bastante gente no Face pedindo pra mim mandar beijos, abraços. Gente, é que não sou eu que tô com o telefone, mas eu tenho alguns nomes. Quem eu esquecer, vocês me perdoam. Milena Reis, um beijo. Clebiano, Tayla, Silvano Sampaio, Andréia Rocha, né? Cláudia Ribeiro, minha cabeleireira. Minha cabeleireira top. Claudinha Ribeiro. Não dá porque tá tudo marrado. Tava calor hoje. Eu queria mostrar que tá quente. Aí eu prendi o cabelo. Tá metida. Ah, eu tô. Quando a gente chega nos 40, tem que ficar. Se não, não dá. Eu quero mandar um abraço também pra minha família. Família Jacomini. Meu tio Beto. Minha madrinha, Fátima. Minha tia Lia, que eu amo. Minha tia Neide. Toda a família Jacomini. Eu amo vocês, viu? Vou desejar pra vocês um feliz Natal. Que Deus abençoe vocês cada dia a mais. Que dê paz e saúde pra vocês ficarem mais tempo do meu lado. Porque sem vocês eu não seria a mulher que eu sou hoje. Então eu agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida. Porque vocês me escolheram como família. Como da família. Eu agradeço a Deus por isso. E a única coisa que eu peço a Deus é paz e saúde pra que vocês fiquem mais tempo do meu lado. Porque sem vocês eu não seria a mulher que eu sou hoje. Muito obrigada, viu? Você é da nossa família também. Família Black e Júnior. Isso é muito bom. Eu já vou dar o toque aproveitando a audiência da TV Sinec. Que a TV é pé quente da web. Apavora mesmo. Porque ela não é só vista aqui, mas é vista no mundo hoje. Graças à interface. E falar que você, meu, você vai participar da história do Black Júnior. Ai, Chidi, eu vou fazer um filme. Vamos falar de você pro John. Isso se você não estiver na íntegra, na reunião, participando, expondo as suas ideias. Sim, legal. Muito bom. Você falou da menina aí que ela faz cinema, aquela coisa toda. De repente, uma coisa liga a outra. Estamos aí pra somar novas parcerias pra 2017. Que venha, que venha. TV Sinec saindo na frente. Se você estiver precisando de um cara pra fazer comercial pra TV Sinec. Meu diretor. Não, não. Atenção, Rodolfo, meu diretor. Me deu muita sorte. Desculpa, me deu muita sorte pra mim. Por favor, Andréia. Olha, você tá perdendo esse talento. Andréia, olha só. Menino propaganda TV Sinec. Não, sabe. Fora, se eu não tivesse aparecido aqui na TV Sinec. No meu programa. E você me apresentando, falando as verdades que você falou. Eu não estaria aqui de novo. Porque eu acho que o sucesso nós temos que compartilhar com o nosso público. Eu tô feliz mesmo. Tá certo. Porque eu pisei aqui e as coisas deu certo. Eu fui no ratinho da outra parte. Falaram muito de mim. Então, é assim. O pequeno faz você hoje grande. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. É nada, filha. Firmeza? Deixa eu aqui mandar mais. Fica aqui comigo. Mandar um beijo aqui. Eu tenho uma outra família, chamada Família Santana. Que é uma longa história. É assim. Uma família que eu amo. Que eu aprendi a amar. Aprendi a respeitar. Eu fui pra Salvador, né? Que é uma das melhores cidades do mundo. Meu marido que gosta dessa parte. E você não sabe, cara. Manda um beijo pro meu filho, vai. Henrique. Eu acho que eu vou mudar o programa disso. Não vai ser mais programa musical. Vai ser programa de comédia, filha. Vamos nós todos apresentar o programa. Olha só. Deixa eu falar sério. Eu já mando um beijo pro teu filho. Eu quero que você... Quando você estiver em Salvador, tu vai ali na Orla, ali na Praia da Armação. Em frente ao Bom Preço tem uma barraca de água de coco. Da Sueli, minha irmã, minha amiga. Véi, você nunca vai tomar uma água de coco melhor que aquela. Sem contar que o marido dela tem uma cerveja que trinca. Aí você senta. Ali tem um murinho ali. Você senta e você pede uma água de coco. E olha pra aquele... Tem uns caba jogando frescobol lá. Jogando isso, jogando aquilo. Jogando uns trecos aqui, que eu não sei o nome. Jogando vôlei. E fica ali batendo papo. É pra sudir. É muito bom. Uma barraca da Sueli lá na Orla, lá da Armação. Um abraço ali. Da família Black Juniors. A Sueli é uma guerreira que tem muito a ver com o gueto. Sueli, ela cria os filhos, mas o marido dela é uma mãe de sete filhos. E ela preza tanto pelo estudo dos filhos. Você vê, ela é uma comerciante. Ela trabalha de domingo ali, o sol apino, sábado apino. Mas os filhos tudo estudam, tudo faz curso. Você fala... Ela fez curso disso. Você fez uma pessoa que tem um filho já que está na Alemanha. Já formado. Tem os outros filhos tudo fazendo faculdade. Mora numa comunidade. E não tem desculpa. Porque você mora numa comunidade e você não estuda. É mentira. Com a Sueli eu aprendi que quando você quer colocar um filho na linha, filho tem que ter base. Verdade. E eu vou falar pra você. Ela é a base dos filhos dela. Os filhos dela todos estudam, todos fazem curso. E não são pessoas ricas, não. A mãe trabalha de domingo a domingo embaixo do sol quente. E todos estudam. Filhos quase formados, do pequeno ao grande. Então, uma mãe de sete, ah, mas tem cinco, seis filhos. É mentira. A família, quem faz a base são os pais. E a Sueli me mostrou. Eu já sabia, mas ela veio pra mim certificar isso. Sueli, muito obrigada. Você pra mim. É uma guerreira. Eu sou sua fã, viu? Um beijo pra você. Um beijo pro meu sobrinho. Eu ganhei uma família, um monte de sobrinho grande. E aí, minha tia? E aí, minha tia? Poxa, velho. Tô apaixonada por esse povo aí. Um beijo, Fê. Eu sei que eu tenho que falar de você. A minha gatinha, minha gatinha Marianinha. E se você não mandar beijo pra casa, eu apanho. E tem também a Sabrina. E tem umas gêmeas lá, que também eu gosto muito. Tem a minha filha mais velha. Que eu, meu Deus do céu, dois metros de mulher. Maxana. O ano que vem, o bicho pega aí, nega. Na escola. Tô na dor. Tô de olho em tu. Venha não, com gracinha, viu? Não me compra não. Venha pra cima aqui. Não tô achando graça. O ano que vem, eu vou ver suas leituras tudinho. Um beijo pra você, minha linda. E Ana, Cláudia, também um beijo pra vocês. Família Santana, um beijo. Amo vocês. Muito obrigada por tudo, viu? Agora, meu amigo. Canta mais um pouco. Um beijo pro meu filho. Calma, mas teu filho. Deixa eu sair de emoção. É Henrique Ruiz Ramírez de Oliveira. Hã? Henrique Ruiz Ramírez de Oliveira. Manda um beijo pro Henrique, tá bom? Ô, melhorou. Oi, Henrique. Um beijo da Luciana em Lisboa pra você. Um feliz Natal. E espero ter muitos presentes. Nesse presente, tenha muita paz, muita saúde, viu? Um beijo pra você. E a próxima vez, você vem pra cá pra ver se teu pai fala menos. E eu converso um pouquinho com você. Porque a Ruiz não teve chance com ele. Galeria, vai. Bora aí. Vamos cantar. Que o povo quer ver. Soeli, um beijo no seu coração aí na Bahia. Por você ser uma pessoa que faz. É gente que faz. Um beijo no seu coração. É gente que acontece. Não esquece, hein? A barraca de coco da Soeli. Agora, bora cantar que eu quero ver você cantar mais sucesso. É eu que falo. Sim. Firmeza. É mais ou menos assim. Simbora, MC Black Junior. Você quer ter mulher? Você tem que bancar. Mulher é luxo. Mulher é poder. Respeito, mano. É isso mesmo. Ostentação geral. Com muito amor e respeito a todas as mulheres. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Ela faz academia. Toda semana salão de beleza. Só usa roupa da moda. Leva uma vida de princesa. É sempre a mais comentada. Gosta de chamar atenção. E no baile ela se destaca. No meio da multidão. Como sempre bem cheirosa. De longe dá pra notar Que o cordão que ela usa Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Ela só anda assim. Esse é o seu bisu. Esse é o seu bisu. A bebida que ela gosta É o uísque com o Red Bull. Ela só anda assim. Esse é o seu bisu. A bebida que ela gosta É o uísque com o Red Bull. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Hum, ela causa e rouba a cena. Gosta de tumultuar. Vira o foco da tensão. Quando começa a dançar. Parece celebridade. Todo mundo quer saber. E a geral fica comentando. Essa sim é o poder. E quando o baile termina. Tu sabe como é que é. A sua disposição. Ela tem a certa fé. Mas nem sempre foi assim. Eu que dei a condição. Ela poder ostentar. Como mulher do patrão. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Luxo, fama e poder. Ela tem tudo o que quer. É sério isso? Essa é a vida da minha mulher. Essa é a vida da minha mulher. Depois você deixa mais um CD com o meu marido. Para ele ouvir várias vezes. Dez reais. Não tem problema, amigo. Pode passar. Passa lá no caixa. Que ele já paga. Você coloca para ele. Talvez se ele ouvir bastante. Apesar que ele já está no caminho. Já tem o CD para você poder seguir direitinho aí. A rédea. Ouvir, né? Fluxo, fama e poder. Porque mulher. Quer mulher, irmão. Tem que bancar, respeitar. Porque eu sou um tipo de MC, de mister. Que eu não vou... Como é que se diz? Não vou denegrir a imagem da mulher. Não vou denegrir a imagem não só das mulheres, mas dos outros MCs. Cada cara tem o seu trabalho. Mas eu sou um tipo de mister. Que eu sempre irei respeitar uma mulher. Porque eu acho que mulher é uma heroína. É um respeito. Eu fui gerado por uma mulher. Então eu respeito, sim. Isso é muito bom. Eu respeito todas as mulheres do Brasil e do mundo. Afinal de contas, eu estou aqui por causa dela. Eu vou dividir o ano que vem o programa com o MC Black Jr. Um milhão de dólar. Eu vou dividir o programa com esse cara. Só se for aqui na TV Sinec. Ótimo. Eu vou arrumar um treco aqui. Rodolfo, não precisa de... Olha lá. Não precisa de... Isso aí é um garoto de propaganda. Tipo, a Thaynoel e tudo. Só presente da Thayno. Jesus amado. Deixa eu quero que você fique aqui do meu lado. Que eu quero mandar um abraço também para Salvador. Meu amigo Joel. Joel é um empresário lá da galera do esporte. Está sempre dando apoio para a molecada. Joel é um grande guerreiro também. Que veio lá debaixo da comunidade. Hoje é um vencedor na vida. É um grande empresário do ramo do futebol. Ô, meu querido. Um abraço para você. Sucesso. Que Deus te traga chuva de bênçãos no ano que vem. E mandar mais beijos. Malu, Aroca. Ô, vizinha. Estou com saudade. Sara Letícia, um beijo para você. Eliane Santos e Maxwell. Que é lá da Galinha. Da família do Renner Bahia. Um beijo para vocês. MC, eu estou aqui. Vou cantar uma música. Porque a gente também está com o nosso tempo. Nós temos que fazer um programa de duas horas. Com você, um programa de uma hora não dá. Não dá para fazer tudo. E eu vou também cantar uma música finalizando aqui para todos vocês. Para toda a galera do Face. Antes disso, eu quero mandar um recadinho. Não sei se está acontecendo lá na tua comunidade. Está um tal de perde criança, some criança. Pegam criança dos braços da mãe e a polícia está começando a dar nome aos bois. Eu queria avisar o Estado que eu pago imposto. E eu quero proteção. Eu não quero saber quem é. Não adianta ficar com conversinha botando nome nesse, naquele. Eu preciso de segurança que eu tenho filhos. Então, senhor secretário de segurança pública, se o senhor não me vê e alguém mandar o recado. Sou eu, Luciano Lisboa, falando. Meu programa é independente. Sou responsável pelo que eu falo. Eu quero segurança. Parem de começar a colocar nome, que é isso, que é aquilo. Eu não quero saber quem é. Eu quero saber que eu quero segurança. Entendeu? Então, as mães aí das comunidades e de toda a região de São Paulo, tomem cuidado. Que tem um monte de vagabundo atrás de criança e sequestrando criança. E isso está sendo uma preocupação. Já levando naquele contexto que você falou também, que tem lá as mães da Sé. Que tem uma reportagem parada, não sei aonde, que ninguém coloca sobre as mães da Sé. Com o Caco Marcelo, da Rede Globo. Então, assim, é o momento certo de já chegar a expor. Eu acho que você está aqui dando sua cara para bater. Eu sou pai. Eu acho que você aí, que está com o seu filho no quarto, tome muito, mas muito cuidado com as redes sociais. É outro perigo também. Abre o olho, porque atrás da porta, onde o seu filho se esconde, existem várias portas. E numa dessas portas, ele pode encontrar o dragão e não voltar mais. Você só vai sentir isso quando acontecer com alguém da sua família. Então, fique esperto. Ela está aqui. Eu estou ligado, porque eu trabalho com criança, jovens e adultos. Eu faço trabalho social. Fui pego de surpresa. Fui sim, porque essa semana eu não fiquei muito ligado em reportagens, essas coisas todas. Porque eu estou cansado de ouvir as pessoas falar em crise. Crise sempre existiu. Falta de segurança sempre existiu. Ladrão sempre existiu. Desonesto sempre existiu. Político que é falso rouba a gente sempre existiu. Então, o negócio é o seguinte, tocar o barco para frente e se unir com quem é de bem. E vamos à luta, porque no nosso comando é só Deus. Parabéns, Lu. Obrigada, meu querido. E é isso aí. O recado foi dado. Como disse, meu nome é Luciano Lisboa. Sou responsável pelo que eu faço. O meu programa é independente. Eu só estou exigindo que eu tenha o direito. Não estou pedindo favor eu para ninguém. Eu só quero segurança para minha família, segurança para meus amigos, segurança para o meu país, para o meu estado. Se o senhor secretário de Segurança Pública não tiver competência para isso, Por favor, se levante e dê o lugar para outro. Porque eu preciso de segurança. Eu queria aqui, agora, sair desse clima ruim, né? Eu queria cantar uma música para todos os meus amigos. Desejar a todos os meus internautas, aos meus amigos, meus fãs, as pessoas que me acompanham esse ano, um Feliz Natal. Um beijo para minha mãe Flora. Mãe, está corrido, não dá para passar aí. Mas eu te amo, estou ligada e tenho você no meu coração. Um beijo para minha família, o Bacilei. Meu pai Cláudio, um beijo, meu pai. A sua bênção. Que Deus nos proteja, nos fortaleça o ano que vem. E a semana que vem eu estou aí para lhe dar um beijo, viu, negão? Estou de olho em você também. E assim, eu vou parando por aqui com o MC Black Junior. Mais a Ruiz, a minha família. Um beijo muito grande para minhas filhas, minhas lindas filhas. Jéssica, Rebeca, Stephanie, eu amo vocês. Vocês são a razão da minha vida. Eu não preciso mostrar, falar para vocês o que eu sinto, porque como mãe eu já consigo demonstrar. Obrigada por vocês existirem. E eu vou cantar uma música para todos vocês. Eu quero você por aqui, pertinho de mim. Deixa eu dar um recado antes de você terminar. Estou falando, é duas horas de programa. Ó, eu ia... Paz, nesse dia especial, lembramos a vocês, com o símbolo da paz, que aprendam a viver. A vida não foi feita só de tristeza. A maravilha é o mundo e o céu é a grandeza. Chegamos para ficar, voltamos para alegrar. Nesse Natal, queremos todos a dançar. Sou um garoto de uma nova geração. Vamos alegrar toda a população. Fique esperto com seus filhos. Paz, Mr. Black Junior, é com você, linda. Fui. É duas horas de programa. Não tem jeito. Um beijo. Valeu, MC Black Junior. E aí, eu tocando essa música para todos os meus amigos. Um beijo, gente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. E essa é a minha música de trabalho. O ano que vem tem CD novo. Quero ver quem não chora Quando o amor que a gente ama vai embora A tristeza apavora E o coração despedaçado começa a chorar Quem tá saindo não importa com quem vai ficar Pra quem tá indo embora É muito fácil de dizer que tudo isso vai passar Eu quero ver quem que não chora Quando é o amor que vai embora Chega a saudade a por fora Ninguém pode aguentar É toda dor, todo tormento Ninguém pode suportar Chega a doer o sentimento Não consigo controlar Quero ver não chorar Quando o amor que a gente ama vai embora A tristeza apavora O coração despedaçado começa a chorar Quem tá saindo não importa com quem vai ficar Pra quem tá indo embora É muito fácil de dizer que tudo isso vai passar Eu quero ver quem que não chora Quando é o amor que vai embora Quando é o amor que vai embora Chega a saudade a por fora Ninguém pode aguentar É toda dor, todo tormento Ninguém pode suportar Chega a doer o sentimento Não consigo controlar Quero ver não chorar Quero ver não chorar Quero ver não chorar Lindo de se ver Rapaz é o garoto propaganda da TV Sinec Não tem jeito não É duas horas de programa só com ele E é isso aí galera Mandar um beijo pro meu marido Meu companheiro Meu parceiro de todas as horas Viu amor? Eu lhe amo Lhe amo muito De vez em quando eu dou umas porradas Mas vale a pena Ele aguenta o tranco E é isso aí gente Muito obrigada pela audiência Muito obrigada pelos comentários Pedindo pra mim vir gravar o programa Calma gente Nós estamos na pista Calma, calma Estamos trabalhando muito Pra fazer algo melhor pra vocês E é isso aí Vamos cantar mais uma diretora Mais umazinha Eita, vamos lá Quando que vem? CD novo Silveve, essa vai pra você E essa eu ofereço especialmente pro meu marido Eu falei pra todo mundo Eu apanho quando chegar em casa Tá bom galera Um beijo A toda a galera da família Santana Giacomini O Bacilei Meu amigo Black Junior Pra vocês Valeu galera Obrigado Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta em minha porta Pra dizer que me amava Enquanto estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo Que o meu corpo Enquanto o seu corpo O prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você Sabe Sabe De um jeito que só eu sei Oceano e Lisboa A rocha A rocha A sofrência Já não há razão pra não ser pra sempre Desta vez Desta vez a dizer Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco Me deixa cada vez mais louca E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo Enquanto o seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você Sabe Sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só você Sabe Sabe De um jeito que só eu sei Valeu galera Obrigado Tchau 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 Tchau